Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo, é um pesado Hoje é domingão, fio, mas tá como? Trampando Tamo indo ali pra casa ali, resolver um negócio ali Pra quem tava com saudade dos carros vlog, tamo de volta nas pistas, fio, daquele jeito Chamando Rapaziada, já peço pra vocês que deixem like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem o máximo que vocês puderem Vai fortalecer demais essa caminhada nossa no canal, né? E bora pra mais um dia aí de carro vlog Bonézinho, fio, daquele jeito Vai chamar no painel Pra quem curte aí nossos carros vlog, tamo voltando Hoje foi mais um dia de trampo, tá sendo, né mano? A gente vai ali em casa ali Fazer um negócio, eu vou tentar passar um spray aqui Comprei um spray de verniz pra passar na roda, pra ver se dá mais brilho Vamos ver, né? Vou lá em casa lá testar Vamos ver o que vai dar Eu vou testar numa pontinha da roda só pra ver se dá um brilho mesmo Se der um brilho a gente vai fazer um vídeo aí mostrando pra vocês como dá mais brilho aí no seu... Na roda do seu carro Vamos ver se dá certo, né? Eu acho que eu vou abastecer Tem que abastecer o carro, né velho? Mas eu acho que eu vou abastecer lá perto de casa mesmo Saindo aqui mesmo na... Aqui, né? Aqui mesmo? Abastecer lá perto de casa mesmo Aqui não dá não, velho Aqui pro centro da cidade o combustível tá muito caro E uma que os caras não tem também a maquininha de cartão nas pistas do posto Nossa, eu... Cara, eu fico puto quando eu paro num posto lá pra abastecer E o posto é aquele gigantão, sabe? Tem aquela pista gigante E aí você para o carro lá numa bomba, lá longe da loja de conveniência Aí você tem que pegar, sair do carro e ir lá na loja de conveniência Passar o cartão, depois voltar Nossa, muito trampo, cara Então eu não curto muito em posto que não tem a maquininha na pista ali Eu sempre procuro um posto já que já tem a maquininha de cartão já com o frentista Que aí facilita bastante aí, né, velho? Às vezes você tá com pressa, você tá correndo Aí tem que esperar Nossa, é louco Tem que ir lá na loja Quebra as pernas demais Isso é doido Pô, ali a gente tá com vários projetos Pra 2022 aí a gente vai lançar vários projetos num carro Tô com vários, muitos projetos em mente Mas... A gente vai fazer de pouco em pouco Porque vocês sabem que Tudo vai dinheiro, né? Tudo envolve dinheiro Mais, né? Mas a gente vai fazendo de pouco em pouco aí Lavei esses dias o carro aí Inserei, passei os negócios Mas não dura, cara Tempo de chuva, sim Quero ver você durar com o seu carro brilhando Coloquei o ledzinho aqui na porta Aqui ele fica da hora de noite Só que ainda não tá do jeito que eu queria Eu vou tentar desmontar algumas partes do carro aqui Pra tentar colocar ele melhor Né? Entre os vão Vamos ver o que que dá De pouco em pouco a gente vai lançando os projetos O combustível aqui tem que dar Pra eu chegar lá no posto Lá perto da minha vila, hein? É louco Acabar por aqui Tô na roça Andando suavinho aí Ele economiza E não pode ficar acelerando, cara Se você começar a ficar pisando no carro mesmo Pra andar Aí ele vai sugando tudo o combustível Mas se andar de boinha Aí que vai Escapamentão esportivo ainda chamando Sugando tudo o combustível Cê é louco Escapamentão direto Consome um pouco de combustível Pra quem acha que não E vai, né? Essa aqui não O negócio suga Sobre aquele papo da roda 17 Que a gente falava antes Sei lá, mano Deu uma desistida um pouco da 17 Porque cê é louco Subiu demais o preço das coisas ainda Mais de roda, pneu Né? Que tá um absurdo aí Então acaba complicando demais Cê é louco Não dá A gente vai ficar com a mesma roda No carro mesmo A mesma roda Mesmo pneuzinho aí Colocamos um pneuzinho novo Agora no carro O carro tá filé Não vira ficar trocando de roda agora Cê é louco É jogar dinheiro fora A gente vai sair daqui, mano Passar no posto lá pra cima Colocar um combustível Ir pra casa Rapidão ficar em casa Uns 10 minutos 15 minutos E já partir pro trampo de novo Segundo tempo A gente deu uma subida um pouquinho com os vídeos Porque tá muito corrido Pra mim, velho Uma correria monstro Cê é louco Apertar um passo aqui um pouquinho, né, velho? Senão Nós não conseguirem ficar em casa A hora passa muito depressa Cê é louco Esses carros assim, cara Qualquer pisadinha que cê dá no bagulho Nossa, meu carro Um negócio de ponto Quase foi pra Narnia ali A pisadinha que cê dá no carro O carro já gola 80, 100 por hora Nem vê, nem sente muito Radarzinho 50 Ó o bolão lá no espelho Lá, chamando Sinalzinho Sinalzinho aqui é demorado, hein Tem que ver que eu tô com pressa, mano Nossa, enrola demais isso aqui É assim mesmo, rapaziada Mas é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Se vocês puderem Vai ajudar demais a gente Nessa caminhada monstra Tá certo? Chama Radarzinho pra todo lado Aqui na minha city também Não sei na sua como que é Mas é que na minha, cara Radar pra todo lado Vocês não tem noção disso, cara Ó o bae Só o bae Pão que fala Cê é louco Passar ali no posto Pra nem abastecer Pra casa lá rapidão Já pular pro trampo Aquele jeito Rapaziada, deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Tamo voltando aí Com os carros vlogs novamente Demorou? Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Bom trampo Bom final de semana E é nóis Rapaziada Tamo junto É nóis Próximo